A abertura da AgroTins é de fundamental importância porque abre as pernas desse grande evento. Nós acreditamos que essa feira vai ser uma das maiores feiras de todos os tempos. 2024, mais uma edição da nossa AgroTins, a grande feira de tecnologia do norte do Brasil. Essa feira que trouxe muito desenvolvimento, conhecimento, oportunidades para quem produz, implanta, quem cria no nosso estado de AgroTins. Estamos bastante ansiosos por mais esse momento. A AgroTins é um momento importante para o agronegócio. E é uma feira que não produz nenhum prejuízo para o estado. É um investimento que nós fazemos, porque além de fazer os negócios, além de fazer as amostras de tecnologia para o agronegócio, o estado também cresce com isso. Fiquem todos os meus e está lançado a AgroTins 2024. AgroTins 2024 AgroTins 2024 Legenda por Sônia Ruberti